Aqui estamos novamente às margens do Rio São Lourenço, em Montreal, para o Grande Prêmio do Canadá. O evento aconteceu aqui em uma variação do traçado atual pela primeira vez em 1978. Quem venceu foi ninguém menos do que Gilles Villeneuve, o primeiro canadense na história a vencer a corrida em casa e que recebeu como homenagem póstuma a honra do autódromo ser repatizado com seu nome. Se quer velocidade pura, veio ao lugar certo nesse fim de semana, pois esse circuito de 4,35 km é percorrido com potencial total em 59% do trajeto, com uma velocidade máxima de 33 km por hora antes da última chicane. Mas essa velocidade requer disciplina e há vários muros próximos para punir os pilotos que pesarem demais o pé direito. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem. E largando ao lado está o George Russell. Considerando o resto do grid, nós temos... Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Vamos ver. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntarem a nós. E vemos vocês na próxima.